Bom pessoal, continuando com o nosso estudo da lei dos estados correspondentes, estado crítico, a gente chega em uma aplicação que é um modelo bastante fácil para a gente obter volume molar e fator de compressibilidade Z. Então vamos ver do que se trata, qual é o problema que a gente está resolvendo aqui. O que acontece é que os modelos mais comuns de equações de estado, como Van der Waals, Hedlisch-Kwong, são equações de estados como essas aqui, em que você pode até calcular facilmente a pressão se tiver o volume e a temperatura, certo? Se você tem volume e temperatura, chega na pressão fácil. Agora, o contrário, isto é, se te dão a pressão e a temperatura e você quer chegar no volume, isso torna bastante difícil porque você não consegue isolar o valor do volume assim tão facilmente, certo? Então você tem que recorrer a métodos numéricos, às vezes nem tem uma única solução. Então, o que eu queria trabalhar com vocês é como a gente encontrar um caminho mais fácil para chegar em Z e o volume molar. Uma maneira possível é a equação virial, certo? Alguma equação do tipo virial em que nós temos o cálculo de Z a partir do valor da pressão e dos coeficientes. Mas, lembrando que esses coeficientes B, C, D, etc, eles são funções da temperatura, certo? Então você precisa da temperatura e precisa da pressão. O que acontece? Você começa com o dado, né, temperatura e pressão, calcula o valor de Z, e se você quiser, calcula o valor do volume molar a seguir. Tudo isso é fácil. Qual é que é o obstáculo aqui? O obstáculo é que você tem um requisito, conhecer o valor dos coeficientes viriais, tá? Então, como o valor dos coeficientes muda com a temperatura e cada substância tem seus próprios coeficientes viriais, às vezes você não tem esse dado assim tão facilmente. Bom, existe um caminho para cálculos aproximados ou cálculos na região de baixas pressões, que é a equação de Bertelot modificada. A gente já falou por alto dessa equação, mas não tínhamos parado para olhar para ela. O que ela nos diz em essência? Ela nos fornece o valor de Z a partir de variáveis reduzidas. Por favor, observa aqui que não foi dado temperatura, e sim temperatura reduzida. E aqui, aqui também, temperatura reduzida. E aqui a pressão reduzida, certo? Então, o que você precisa para poder usar essa equação? Você só precisa saber qual é os dados do estado crítico da sua substância. Então, se eu souber a temperatura crítica e a pressão crítica, que é fácil de saber, eu vou lá, calculo a variável na sua forma reduzida e mando rada. É só chegar no valor de Z. E tendo o valor de Z, eu tenho tudo, certo? Então, se você observar bem isso aqui, esse formato dessa equação, você pode desmanchar esse π como π sobre pressão crítica. E aí, o resultado é que você fica com esses termos aqui, e você percebe que todo esse pedaço aqui, certo? Todo esse pedaço aqui, se você definiu um valor de temperatura, ele passa a ser um coeficiente, certo? E, de fato, ele vai ser um coeficiente virial. Você pode escrever toda essa equação assim, Z igual a 1 mais B vezes a pressão, onde todo esse negócio em laranja é o coeficiente B. E percebe que o B é uma função apenas da temperatura, certo? Você pode mexer a temperatura, mudar o valor de B, e o resto são só constantes que aparecem aqui. Então, essa equação se deve a Bertelot, certo? E é bem prático para fazer cálculos em uma faixa de pressão não muito alta. Bom, está aqui o valor do coeficiente B. Olha, aqui vocês podem observar, né, nas linhas retas, o que o Bertelot modificado nos fornece, e nas linhas tracejadas, os valores reais, o comportamento real no lugar, certo? Então, você pode ver que não funciona, né, assim, perfeitamente, e começa a dar problemas sérios em pressões mais altas. Porém, na faixa de baixas pressões, que é a faixa que ela se destina a ser usada, ela funciona bastante bem. Ou até vai a pressões um pouco mais altas, se você estiver falando de temperaturas reduzidas maiores, né, bastante maiores do que mim. Aqui, um zoom, um gráfico que amplia a região de baixas pressões, você observa esses resultados. A linha tracejada, os valores reais, o comportamento real da maioria dos gases, enquanto que a linha cheia é o Bertelot modificado. E aí, você percebe, gente, não sei se vocês estão vendo, que o Bertelot modificado, ele está dando de maneira, né, sistemática, acima, o Bertelot modificado está caindo sempre acima do que deveria cair, em média, certo? Então, isso aí não passou despercebido de alguns autores, certo? E teve um pessoal, então, que propôs uma parametrização nova dessa equação. Basicamente, a mesma estrutura, só que com números um pouquinho diferentes. Nesse artigo aqui, eu já citei esse artigo num vídeo anterior, desses autores aqui, e, entre outras coisas, né, eles propõem uma versão em que os números que entram aqui na fórmula do coeficiente B são um pouquinho diferentes. 1 sobre 17 θ é que o termo entre parênteses é 1 menos 15,5, ou seja, 7,5, sobre θ², vezes 1 sobre P crítico. O que acontece? Agora, você percebe aqui, ó, que o ajuste fica muito mais perfeito, certo? Fica um ajuste muito melhor entre a curva do teu modelo e o comportamento real médio dos teus gases. Então, tá. Vamos, né, quem sabe fazer um exercício, vamos discutir como é que a gente pode usar essa equação aí num cálculo pra calcular o valor de z, ou o volume molar, ou a densidade, ou o que a gente quiser. Suponha, então, eu tenho o gás oxigênio num cilindro. a temperatura é de 300 Kelvin e a pressão é de 80 bar, certo? Eu quero, seja calculado, o valor de z, porque com o valor de z eu vou poder calcular as demais coisas depois. Mas, vamos calcular o valor de z, então, por essa equação aqui, certo? Então, o nosso, o nosso, o nosso bertelô modificado com as melhorias daqueles autores. Então, tá. O que a gente precisa fazer? Olhar a temperatura crítica do gás e a pressão crítica, porque com a temperatura crítica a gente pode chegar na temperatura reduzida, que é o básico. Quanto é? T sobre T crítico. Isso aí a gente calcula. E a pressão reduzida a gente não vai precisar, na realidade. Certo? Vamos calcular isso aqui. O que ocorre em 300 dividido por 154,6 dá 1,94. Certo? 1,94. É praticamente o dobro da temperatura crítica, certo? Nós estamos bem acima da temperatura crítica. Agora, qual é o próximo passo para calcular o valor de Z? Bom, lembrando, né? Z é igual a 1 mais B vezes a pressão, onde o coeficiente B é 1 sobre 17 θ vezes 1 menos 15,5 dividido por θ ao quadrado. e isso ainda vezes 1 sobre p crítico. Então, a gente precisa fazer esse cálculo aqui. Então, tá. Quem sabe a gente pausa o vídeo agora. Quem sabe tu calcula aí e me diz o que que tu encontra. Pausa o vídeo e faz. Tá bom. Fez aí? O que que tu encontrou? se tu fez o cálculo corretamente, deve ter encontrado menos 5,97 vezes 10⁻⁴ bar a menos 1, certo? Então, tá aí o valor de B. Com o valor de B, o coeficiente virial calculado, a gente vai atrás de Z. Z igual a 1 mais Bp. Z igual a 1 mais Lá menos 5,97 vezes 10⁻⁴ bar a menos 1 vezes a pressão 80 bar. Então, Z igual calculadora na mão. Vamos lá. Olha, 0,952 é o que eu calculei aqui. Certo? 0,952 e agora que a gente tem o Z seria simples ir atrás do volume molar, se a gente quisesse, ou a densidade molar ou ainda a densidade máxima. Seria bem simples finalizar, talvez, indo atrás de uma dessas coisas. Mas o que eu queria mesmo era utilizar a equação de Bertelot modificada e aí com essa reparametrização daqueles autores. gente, seria válido usar na pressão de 80 bar essa equação? Bom, vamos ver uma coisa. 80 bar é acima, é, 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 é bastante acima desse 50 bar que é a pressão crítica. Nós estamos falando aqui 80 sobre 50, nós estamos falando de uma pressão reduzida de quanto? é uma pressão reduzida da ordem de 1,6. Seria válido eu usar na faixa de 1,6? Tchê, olha, vamos voltar aqui o nosso diagrama. então você percebe que o nosso modelo ele vai produzir umas linhas retas, certo? umas linhas retas e até que ponto eu posso usar uma linha reta depende da temperatura. Olha só, se você tiver na temperatura de 1,0 temperatura reduzida a 1,0 não pode ir muito longe não, mas como a gente está indo, a gente está em uma temperatura reduzida que é aproximadamente igual a 2, então você percebe que eu posso ir meio que todo esse pedaço aqui eu posso descrever por uma linha reta. Então, tranquilo. Ir na pressão reduzida da ordem de 1 até 2 é tranquilo e eu estou fazendo um bom cálculo, um cálculo bem preciso, certo? Então, é isso, né? Espero que você tenha conseguido fazer o cálculo também. e depois a gente vê uns exercícios sobre esse assunto. Se houver alguma dúvida, não hesita em me procurar, certo? Um abraço e até a próxima.